O que é a paisagem? O que é a paisagem? Não sei onde andarás neste momento Mas gostava de te voltar a ver Talvez dirás um pouco o sofrimento Que eu sinto ao tentar-te esquecer De ti agora me enerro em confusões Mas não lembro quais valizes que passávamos Aqueles a que nossos corações Não diziam aquilo que jurávamos Fazia-te com amor na praia, bem a mala De mais as estrelas ao luar E os beijos que dava-se E o frito vai-tou E duas mil palavras Mesmo lhe transformou Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim Aquele que nunca esqueci Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim Eu sempre irei gostar de ti Queres dançar comigo? Queres? Não Eu sempre vim Não sei onde andarás neste momento Mas gostava de te voltar a ver Talvez dirás um pouco o sofrimento E sinto ao tentar-te esquecer De ti agora me enerro em confusões Dos momentos mais valizes que passávamos Aqueles a que nossos corações Não diziam aquilo que jurávamos Fazia-te com amor na praia, bem a mala De mais as estrelas ao luar E os beijos que dava-se Tinha muito mais valor E duas mil palavras Mesmo lindas com amor E é, e é, e é Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim Aquilo que nunca esqueci E é, e é, e é Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim Eu sempre irei gostar de ti E é, e é, e é Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim Aquilo que nunca esqueci E é, e é, e é Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim Eu sempre irei gostar de ti